A procura de casas para arrendar na cidade do Porto é muito superior à oferta. Em relação ao mercado de arrendimento no Porto, tem havido sempre uma procura superior à oferta, o que tem feito com que, efetivamente, quando entra um imóvel, rapidamente seja colocado. Em termos de evolução dos preços, houve uma primeira fase, a seguir à pandemia, em que houve um decréscimo dos valores, estamos a falar no ano de 2020, mas logo em 2021 houve um crescimento em termos médios do arrendamento no Porto, na ordem dos 7% a 8%. Continua a ser um negócio interessante para quem quer investir em imóveis para arrendar. Arrendar um T2 na cidade do Porto pode custar na ordem dos 650 euros em termos médios. Nas freguesias mais caras, como Foz, Ramalde e Nervo Gilde, os valores podem ir facilmente aos 1000 ou mais euros. Um apartamento T2 pode custar 650 euros por mês. T3 pode custar 62 euros por mês. T5 decount 1 que custo воды.